Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E o meu vizinho aqui da Barô, que botou a casa dele à venda Eu fiquei com medo de algum chato comprar e começar a fazer barulho, dar festa Virei pro rô meu marido e falei, vamos a gente comprar a casa Pelo menos se a gente comprar, a gente vai ter controle pra escolher o nosso futuro vizinho, concorda? Enfim Aí, compramos a casa do vizinho, botamos a venda Aí, veio uma amiga minha que separou do marido, veio à casa, falou que amou Mandou proposta, eu aceitei, vendi a casa Aí, depois eu fiquei sabendo que ela tava namorando um cara que é super chato Eu falei, ferrona, justo que eu não queria, tá acontecendo Aí, menina, a casa ainda tava desocupada Eu falei, quer saber? Vou falar pro rô meu marido instalar umas caixas de som escondida na casa Aí, à noite, quando eles estiverem sozinhos O rô vai fazer uns barulhos pra fingir que a casa é mal assombrada Eles vão ficar com medo, vão botar a casa à venda e a gente compra de novo Só que dessa vez com testa de ferro, não é o máximo? Ai, parece uma louca, né? Não, sério Aí, menina, semana passada minha amiga falou que tava saindo da casa Que a casa era mal assombrada Eu fui agradecer o rô de ter feito a instalação das caixas de som Ele vira pra mim e fala, que caixa de som? E eu, ai, que medo Não, sério Você acredita que o rô não tinha feito a instalação e a casa era mal assombrada de verdade? Não, juro Bom, pelo menos o Halloween do ano que vem tá garantido, não é? Ah, parece uma louca, não é? Não, sério Melhor ser vizinha de uma casa mal assombrada do que ser assombrada por um mal vizinho Sandra, meu nome é Sandra Música 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 Música